Ela tem um jeito de andar, sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar, sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez, eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento na beira do mar Ela vive só de alô e olá, sopra o vento, sopra o vento Chama o sol e dança ao luar, sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar Pro seu movimento lento de chegar Fiz uma canção só pra lembrar, sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar, sopra o vento, sopra o vento Tem um segredo e vou dizer Ela sabe amar, assim como o vento sabe inventar Ela tem um jeito de andar, sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar, sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez, eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento na beira do mar Ela vive só de alô e olá, sopra o vento, sopra o vento Chama o sol e dança ao luar, sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar Pro seu movimento lento de chegar Fiz uma canção só pra lembrar, sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar, sopra o vento, sopra o vento Tem um segredo e vou dizer Ela sabe amar, assim como o vento sabe inventar Ela sabe o vento, sopra o vento, sopra o vento